Oi, pessoal! A gente está aqui na Regent Street com a Oxford Circus. Vocês podem ver ali a extensão e tal. O trance está infernal, eles estão arrumando tudo. Estamos arrumando uma voltinha pela Tottenham Court Road, na Oxford Street. Temos algumas lojas. E agora estamos indo para Westminster, para ver a Lombola e tudo bem. E aí